E aí galera, beleza? De agora na hora trazendo mais um vídeo de A3 Steel Alive pra vocês E o vídeo de hoje é insano, mano Já achei, deixando aquele likezão, se inscrevendo Muito obrigado pela repercussão do vídeo de ontem E mano, o vídeo de hoje é deixando bem claro pra vocês Como que vocês vão estar começando dentro do A3 Steel Alive Assim que lançar o servidor global Que vai ser o servidor NFT Isso porque eu lembro que no Before, eu estava aqui desde o primeiro dia, mano Desde quando era tudo mato no Before E muita gente criou algumas classes E depois se arrependeu porque não sabia pra que servia cada classe, tá? Qual era o seu objetivo O sistema de farm desse jogo é diferente E vocês precisam assistir esse vídeo até o final Pra vocês entenderem e decidirem qual classe vocês vão criar Lembrando, deixa aquele likezão Se inscreve no canal, ativa o sininho assim que o servidor NFT lançar Ao gostar em live com vocês, vamos estar jogando Puxando aí Se pá, esquilha, até um clãzinho vai jogando junto aí Fazendo amizade, conversando, vambora Beleza? Uma outra coisa que eu queria lembrar vocês É que a CoinX está patrocinando um sorteio de 50 dólares em tokens O Emix aqui no canal Faz o seu cadastro aqui na descrição no link da CoinX E fica ligado pras regras do sorteio, tá? E o sorteio será na sexta-feira A data tá aqui na tela E se você quer comprar gift card, botar diamante no Free Fire Ou qualquer tipo de casting Vários tipos de jogos Rei dos Coins é o caminho certo pra você O link também tá na descrição Sem mais delongas Vamos direto pro vídeo Que o vídeo de hoje tá bom demais, beleza? Rapaziada, olha só Sem mais delongas Primeira coisa que você tem que entender Antes de você criar a classe É o seguinte Eu vou vir aqui no MIFOR Tá? Por quê? Você vai entender No MIFOR Você já vai entender, rapaziada Aqui no MIFOR O sistema de mineração, tá? É diferente O sistema em que você consegue O material que vai ser transformado em moeda Aqui é o Aço Negro Lá é o Initrium, beleza? Pra você conseguir o Aço Negro Você precisa de Espíritos Espíritos que deem atributo de mineração Aqui, ó Reduz o tempo de mineração Tempo de mineração, tá? Tem aqui também as picaretas Que a gente coloca E a gente vai reduzindo A velocidade com o qual A gente vai farmando O Aço Negro A cada X quantidade de Aço Negro A gente transforma em Draco Beleza! Bem parecido com o que o A3 Steel Alive fez Só tem uma diferença Ao invés de minerar Derrote monstros na nova masmorra Inetrium Aberta 24 horas E ganhe um novo tipo de moeda Materiais de melhorias Podem ser comprados Na loja de minera de Inetrium Além de Você poder converter ele Em ITU Que é o Inetrium Que é quase a mesma coisa Só que aqui é como se fosse O Aço Negro E aqui embaixo O Draco Você também vai poder usar ele Do mesmo jeito que o MIFOR Pra você ficar mais forte Vamos lá Diferentemente do MIFOR Aonde você precisa de acessórios Pra você minerar mais rápido Aqui dentro do A3 é diferente Você precisa de matar mobs Dentro do MIFOR Se fosse dessa maneira Qual seria a classe ideal Pra você conseguir farmar Se fosse matando mobs Se fosse dropando de mobs Ou de Arbalista Ou de Maga São personagens que batem A longas distâncias Tem um dano muito alto Mago em todos os MMO Que eu conheço Mago sempre tem um dos maiores danos Arqueira também Então essas duas classes Seriam essenciais E pelo pouco Que eu vi Cara Que eu já tô dando uma analisada Eu vou entrar aqui no jogo Pra vocês Pra vocês verem No A3 existir o Alive Eu criei um Templário Um amigo meu criou um Berserk Eu pedi pra vários amigos Cada um criar uma classe E eu fui analisando com eles As classes A gente conversando Trocando ideia Pesquisando E na mesma forma Que é dentro do MIFOR Pra você matar mais mobs Mais rápidos A longas distâncias Sem ter que se movimentar Porque Enquanto O exemplo O Templário Ou até mesmo o assassino Vê um mob ali E ele vai lá naquele mob Pra eliminar aquele mob Depois ele volta Pra ir no outro A maga E a arqueira Aqui desse jogo Também Ela não precisa Se movimentar Do mesmo jeito Do MIFOR Ela dupla Daqui parada Ela vira pra lá Eliminou o mob Eliminou o mob Quando você vai ver Isso reduz O tempo De distância Entre um mob E outro Que você acaba matando Então você acaba Aumentando a sua velocidade De kills De mobs Por segundo Eu Falar pra vocês Pelo que eu vi Pelo pouco que eu vi Tá Que a gente tá estudando Analisando A maga Ela é Sem dúvida De longe A que tem a maior dano No jogo Ataque e crítico Pra você estar Farmando Lembrando galera Não estou falando de PVP Não estou falando de guerra de clã Não estou falando de nada disso Pra farmar Nessa instância Onde vão ter vários mobs E você vai ter que matar o mob Pra poder dropar o minério A maga Aparentemente Parece ser A melhor personagem Para cumprir Essa tarefa Que é a tarefa De matar mais mobs Por segundo Comparado com as outras classes Lembrando que a arqueira Também é uma classe Muito boa pra isso Mas Galera Foi o que eu falei pra vocês O jogo não se resume a isso Vão ter guerras de clãs Vão ter várias outras formas Provavelmente de você estar conseguindo recurso Dentro do jogo O templário Que foi o personagem Que de todos O que eu mais gostei De longe Que é esse personagem aqui É um personagem Absurdo Ele é Tanker Ele cura Ele Mano Ele tem um controle enorme Ele bufa Ele bufa A equipe Ele bufa o time todo Ele é pra mim O personagem aqui Mais Parrudo Dentro do jogo Mas não é o que dá mais dano Tá Temos o Berserker aqui Que tem um dano Absurdo também Ele Tem um nome Que é um nome bem específico Que eu não tô lembrando agora Que é como Acontece dessa forma Quando o tanque Ele cai É o Berserker Que assume Se não tiver Outro templário O tanque caiu O Berserker Assume o boss A gente fazia isso Muito no WoW Tá Eu não lembro O Wario assumia Ah o tanque caiu O Wario ia Pum Já era O Wario assumia Daqui é a mesma coisa Tá Ele tem uma defesa Muito boa Ele tem um HP bom E tem um dano Muito excelente Porém Ele é melee Então Cai aí naquela parada De ter que correr Em direção Aos mobs Pra poder Estar matando os mobs Tem muitas skills Ali que batem Área Mas eu acho Que ele não leva vantagem Em relação a magra Tá Naquele quesito O assassino É o cara do PVP Pelo que eu vi Pelo que eu pesquisei Esse aqui no PVP Ele é bruto Tu pega um assassino Full evasão Full crítico Ele vai colar em todo mundo Ele derrete Geral Porém é bem papel Todo mundo sabe Papelzão Todo ele pra chegar Essa classe aqui Dentro do Mifor Que é a classe assassino Já era pra ter chego Já mano Então O Mifor agora Vai ter que Mexer ali Mexer os pauzinhos dele Botar bastante atualização Porque esse jogo aqui Tá vindo com o pé Na porta Falando Tô chegando Mifor Tô chegando Abre espaço Que eu já tô aí Galera Lembrando Eu tô vendo muita gente Comentando Ai O jogo é feio O jogo é isso Galera Nós estamos jogando isso aqui Além de Pra se divertir Pra ganhar dinheiro Tá Parem com esse pensamento Pequeno Ai Esse joguinho é feio Cara é feio Mas se der dinheiro Eu não tô nem aí Eu vou estar jogando ele E uma outra coisa Que é um ponto positivo Para esse jogo Ele é muito mais leve Que o Mifor Em breve Vai sair um canal aqui Com todos os requisitos Mínimos pra você Estar rodando Esse jogo aqui Vou fazer teste Em alguns celulares Diferentes Mostrando pra vocês Nesse celular X rodou Nesse celular Y Aqui não rodou Pra estar mostrando pra vocês Galera Vamos lá Arqueira Como a Maga também Tem ó A pressão muito alta Tem um ataque alto E também é A longa distância Que ela bate aí Cara É uma personagem muito boa Pra você estar farmando também Eu acho que no top No top aí Ela fica em segundo Ela só perde pra Maga Porque não tem como Né No novo servidor Que vai abrir aí O servidor global Do A3 Assim que sair Eu vou estar entrando Então ativa o sininho Deixa aquele like Eu vou estar abrindo o live Vou estar fazendo Live de horas E horas com vocês A gente vai estar jogando Trocando ideia E conversando A Sábia A Sábia É uma personagem Muito balanceada Tá Olha só Tem um ataque alto Tem uma evasão alta Tem um PVzinho aqui O crítico dela Mais ou menos Pressão muito baixa Lembrando galera Lembrando Todas essas estatísticas Que vocês estão vendo aqui Você pode ir balanceando Isso conforme o jogo Exemplo Você tem aqui Um assassino Tá Que o certo Seria ser crítico E evasão full Mas você Quer botar Precisão Porque você Tá errando Muitos combos Você vai botando Os equipamentos De precisão Fazendo seu upgrade Dentro do seu personagem Dentro desse jogo Aqui A build A build Que a gente vai montar É mais importante Às vezes Do que o personagem Em si Porque você pode Ter um assassino Ali que você Pô É esse personagem Aqui pro pvp Vai chegar Um templário Montadinho Bonitinho Com a build Perfeita Ele vai te derreter Porque Ele vai te stunar Ele vai te bater Ele vai te bater Ele vai te bater Você vai tentar Acertar ele Ele vai ter uma evasão alta Você não vai acertar Você tem menos defesa Que ele E consequentemente Menos hp E ele vai sim Te ganhar no pvp Tudo depende De dedo Pvp não se bate Pvp no automático E também depende Da sua build Então se você Não quer Dar mole Junto Com os personagens Se você Quer Entender um pouco Dos personagens De cada classe Deixa aquele like Ativa o sininho Pra você não perder Beleza Olha só rapaziada O vídeo É basicamente Isso Eu vou falar Pra vocês Eu vou começar Com a magra No servidor NFT Porque eu já Estou pensando Lá na frente Em entrar Na instância Onde a gente Vai ter que matar Os mobs Mais rápido Em grande quantidade Em grande escala Pra conseguir Minério Ela é A personagem Com o maior Ataque Não tem como A magra É o personagem Com o maior Ataque E eu vou Estar criando Ela Pra poder Estar entrando Com vocês No novo servidor Sem sombra De dúvidas Beleza? Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreve No canal Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu É nóis E fui